Eu faço aqui também rapidinho, eu vou descobrir a senha, eu vou criar um usuário aqui pra vocês e a gente vai descobrir a senha desse usuário ao vivo. Então vamos lá, vou dar um create, login. Cara, essa daí é mais legal quando eu chego pra fazer check-up nos bancos, rodo ela, vem uma senha aí, o cara é de mim, cara, contrato fechado. Essa é a galera mais fica legal, mais se impressiona, né? Porque se pegou isso aí em dois segundos é porque o cara tem muitos outros problemas lá. Fala uma senha numérica aí, porque senão demora muito pra recuperar a senha. Fala dois números aí, Fabrício, fala o número, Fabrício, de 1 a 9. 9. Fala o número de 1 a 9, Gabi. 6. Beleza, 96. Beleza, eu criei esse login aqui, teste e senha, e a senha dele é 96. Beleza. Vou rodar esse script aqui agora. Basicamente ele faz uma combinação, né? Ele tem alguns caracteres que ele tenta pegar todo o cabeçalho, todo o abecedário, pega as letras, né? Faz uma combinação entre elas. Ele pega também algumas das senhas mais conhecidas, né? Que eu peguei em algum site que tem um ranking desse daí. Ele também pega os logins que estão criados na instância. Você tem usuário igual ao login e ele tenta fazer o reverso também. E no final ele vai utilizar a função pwd compare, que é uma função que somente... Que é uma função que basicamente ele usa, ele consegue pegar o próprio mesmo algoritmo que o SQL utiliza para criptografar as senhas, ele consegue fazer se esse hash bate com a senha que você está passando. Só para você não achar que isso é uma falha de segurança do SQL Server, você só consegue utilizar, enxergar esse campo aqui, password hash, na sys-sql-logins, se você for um sysadmin. Então, não é uma falha de segurança, mas é uma forma de você conseguir testar a senha sem você ter que ficar tentando fazer login e bloquear a senha. Então, com isso daqui, eu consigo, se eu for um sysadmin, eu posso deixar isso rodando o dia inteiro, que não vai gerar um evento no log da SQL Server falando que tem alguém tentando invadir o seu banco. De forma totalmente silenciosa. Então, vamos rodar aqui. Vamos ver quanto tempo ele demora para conseguir pegar essa senha, né? Do usuário, qual ano que eu criei? Teste, né? Teste de senha. Eu coloquei um número porque isso aqui demora muito, né? Demora, eu não quero que vocês fiquem aqui 30 minutos, uma hora, dois dias, esperando ele conseguir quebrar essa senha. Então, coloquei uma senha fácil para ele quebrar rápido, assim, em um minuto, mais ou menos. E é legal saber que, tipo, você tem como fazer esse tipo de trabalho aqui. Então, aqui nessa view aqui, SQL Login, a gente guarda o hash da senha. Então, com isso, você consegue... Você já imagina qual é o risco de você utilizar a autenticação SQL, né? Eu tenho o hash da sua senha aqui. Então, aqui dentro dessa função, eu sei qual que é o código de criptografia dela. Para conseguir adivinhar a senha, é um pulo, né? Por isso que, mais uma vez, a gente reforça a importância de, sempre que possível, utilizar a autenticação do AD, né? Porque não tem 100 passos. Por isso, responde a uma perguntinha maiorzinha aí. Meu ambiente, cada grupo de permissão da aplicação. Eu não entendi muito bem, não, mas... Você que é o professor, cara, você vai entender, né? Cada grupo de permissão da aplicação, um barulho no banco. Ah, tá. Entendi. Então, por exemplo, ele tem vários níveis de permissionamento dentro da aplicação, e cada nível desse é uma role no banco. Então, provavelmente, se ele sai... Ou ele adiciona o cara em vários níveis, ele executa vários alter roles. Isso causa vários deadlocks. Mas não deveria dar deadlock, porque eu... A não ser que ele execute várias queries. Porque, na teoria, ele deveria executar isso sequencial, né? Alter role, alter role, alter role, alter role... Não deveria ter deadlock. Então, você criava várias conexões em paralelo, executando os alter roles. Aí, sim, você pode ser um cenário de deadlock. Ó, eu vou... Terminou de executar o script aqui. Ele trouxe aqui, ó, vários usuários, que a senha é de seu. E tem esse usuáriozinho nosso bonitão aqui, que a senha... É o teste senha, a senha 96, que o Fabrício e a Gabi ajudaram a montar aqui a senha dele ao vivo com vocês. Então, eu consegui trazer a senha de quatro usuários aí em 1 minuto e 53. A senha com o seu nome também é mais conhecida do mundo, igual Maria. Tem no seu blog, Dirceu? O que não tem no blog do Dirceu? Essa é a pergunta. O que temos que fazer? Tem esse script lá no blog, sim.